No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer o lacinho Kira, mas eu vou fazer ele com duas pontas, certo? Então, vamos lá ao passo a passo. Então, vai ser o Kira duplo. Vamos precisar de quatro pedacinhos de 22 cm da fita número 9. Um pedacinho da fita número 2 só pra fazer o acabamento. Cola, pode ser silicone, eu vou usar pegamia porque eu só tenho essa. Esquerda pra selar, linha número 8, agulha de pipa, cola quente e tesouro. Então, vamos lá passo a passo. Eu já cortei os pedaços, já selei essas pontas, vou selar essa daqui com vocês. Pra não desfiar, né? É importantíssimo. Então, vamos lá. Vamos fazer o lacinho sobre base primeiro. Você vai aqui, dobrar o meio. Dobrar lá o outro pedacinho. Aí, aqui, você... Passar um pouquinho, ó. Você vem em dobra, né? Você passa um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui. Pra fazer o alinhar. Você vai começar de cima, você vai dar seis pontinhos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Deixa eu só ver se tá certinho aqui, tá? Seis pontinhos. Puxa. Já vem com o outro. Você olha aqui no meio. Passa um pouquinho e passa um pouquinho aqui também. Pronto. E do mesmo jeito. Começa por cima. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Deixa eu só ajeitar aqui. Três. Quatro. Cinco. E seis. Certo? É só puxar. Vem puxando. E já vai ajeitando. Aqui. Aqui. Se segura aqui. Dá a voltinha. Já faz o acabamento aqui. Um. Acabamento não, né? O arremate. Só pra ter mais certeza. Aqui você dá uma puxadinha. Só pra dar uma ajeitada. E aqui você já reserva, certo? A outra parte, você vai marcar o meio do mesmo jeito. Só pra você saber... Pra colar a dedeira. Certo? Tic, 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 tic. Você vai usar cola aqui, certo? Você vai pregar aqui, ó. A minha cola já tá toda estrangulada. Você passa só um pouco. Pronto. Você vem... E prega um pouquinho aqui. Espera um pouquinho pra secar. Vou até botar esse bichinho aqui pra secar direitinho. Já vou botar na outra também. Vem com a bocheira. Vem aqui. Você marca o meio. Marca o meio e passa um pouquinho de cola aqui em cima. Ó. E espera secar. Deixa eu fazer esse prendedorzinho pra esperar. Deixa eu pegar aqui. Tampar logo essa cola que já não tá boa. Aí aqui... Deixa eu esperar secar. Deixa eu só botar minha linha na agulha. Esse prendedor, ó. Seca a linha. Coloquei minha linha na agulha. Lembra que eu marquei aqui o meio. Você vai trazer aqui pro meio. Marca só ela só pra ter uma base, certo? E aqui, ó. Com uma dobrinha pra cima. Você vai dobrar assim. De forma a formar um ângulo de 90 graus, certo? E... Você vai... Tem que perceber que... Esses dois lados... Estão iguais, entendeu? Estão do mesmo tamanho. Ó. Você até pode fazer assim, ó. Você virar aqui. Ele vai permanecer do mesmo tamanho. No ângulo de 90 graus. Tá bom? Aí aqui você vai fazer o alinhavo. Vou fazer quatro pontinhos. Dois. Três. E quatro. Pronto. Aqui você vem e puxa. Amoradosamente você puxa aqui. Dando duas voltinhas. Fazer um arrematezinho aqui. Deixa eu fazer aqui. O que eu vejo todo mundo fazendo é esse aqui, ó. Que é só com um. Mas eu vou fazer com dois. Veja como fica lindo também só com um. Porque fica... Assim, ó. Bem fofinho. Pra fazer duplinha. Fica a cor mais amorosa do mundo. Mas eu vou fazer com dois, tá bom? Então, você vem aqui com o outro. Bota no meiozinho aqui. Não vai ser exatamente a dobrinha no meio não, certo? Vai ser no meio... Desses dois pedaços aqui. Vai ser o meio deles. Vai vir pra esse meio aqui. Aí, você vai vir e fazer a dobra de modo a ficar 90 graus. O ângulo de 90 graus, certo? E que você perceba... Peraí, deixa eu dar uma ajeitada aqui. Que essas duas partes aqui, elas estejam iguais. Então, você pode vir aqui e voltar lentamente. Pra que elas fiquem iguais. Certo? E aqui, do mesmo jeito, você vai fazer... Alinhar. Ah! Deixa eu... Oh, meu Deus. Isso aí. Tô querendo que seja automático. Só pode. Vamos lá. Vem aqui, né? E vai dobrar. Formando o ângulo de 90. E vem. Um. Um. Dois. Três. E quatro. Quatro. Aí, você vem e puxa amorosamente pra ele vir aqui. Fica lindo. Fica muito fofo. Das duas formas, fica muito fofo. Vai ficar assim. Ó. Certo? Certo? Então, vamos lá botar cola. Colinha quente aqui. Aqui no meio. Um. E aqui no meio, dois. E ajeita aqui pra eles ficarem bem encaixadinhos. Tcham, 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 tcham. Minha pistola nova. Menina, eu tinha aquelas de eu tendo durubu bem horrível que vazava a cola todinha. Não sei o que. Enfim. Tá vendo que coisa linda? Também, se for tom sobre tom, fica linda, ó. Porque dá pra aparecer a base bem direitinha. Agora, eu venho aqui pra botar logo o bico de pato. Deixa eu ajeitar aqui. Eu acho que fique bem lindo. Acabamento, você pode usar tanto a fita número dois. Ai! Queimei um pouquinho. Tanto a fita número dois, como a número nove. A número dois vai ser o processo normal, né? Você bota aqui. Pode preguer o bico de pato, né? Você vai e bota por cima. A número nove é pra dar um charminho. Você vai fazer assim, ó. Você dobra aqui. Chuchurum. Né? Aí, agora você dobra pra baixo uma ponta e a outra. Certo? E vem e sela. Essa fita tem nove centímetros, certo? Aí, agora, você fez assim, não foi? Você vai fazer o inverso. Vai dobrar aqui. Aí, você vai dobrar. Uma partezinha pra baixo aqui. E a outra pra baixo. E dar a grudada aqui. Pronto. Fica assim. Bem tronchinho. Aí, agora, tá assim? Você vai torcer assim, ó. Não se preocupa pra ficar troncho mesmo, né? Pra quando você fizer o bichinho, ele ficar bem maravilhosinho. Ó. Pra ficar assim. Né? Que tá usando muito. É até uma dica legal. Você não quer gastar muito com... 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 Trequinho do meio, né? Vai que você vai ajeitando pra ficar do jeito que você quer. Muito tronchinho, pouco tronchinho. Eu cortei nove centímetros, mas hoje é da suficiente. Que eu tô vendo que tá passando bastante aqui. Vamos lá. Agora, vamos começar a fazer esse acabamento. Acabou o... A bateria do meu celular. Mas... Tô aqui só pra mostrar como ficou lá, assim, ó. Tá vendo? Como ele ficou rofinho. Espero que vocês tenham gostado. No final, só fez... Grudar mesmo aqui. Eu acho que sete centímetros é suficiente, viu? Porque eu ainda tive que torar uma partezinha. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super cheiro e tchau!